Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Dino, você vai receber um Super Power Ranger Like! Coração! 3, 2, 1! Conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá demais! Ai, 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 eu tenho que visitar os Power Rangers, meu preferido! Uhul! Yo, yo, yo! Qual que era assim do Dino Trovão mesmo? Era Dino, Dino, Trovão, Trovão! Dino, Dino, Trovão, Trovão! Ei, eu acertei! Essa mesmo que o Jorge me passou! Oi, Ranger Vermelho! Quem é você? Oi, Ranger Preto! Oi, quem é você? Tome, quem é esse? Não sei! Oi, tudo bom? Vocês não me conhecem, não? Como entrou na base, como entrou na base! Tá, talvez você não me conheça assim, né? Mas olha só agora! Tão preparado? Tão preparado! Tão preparado mesmo? Tão preparado! Pera, mas antes eu tenho que confirmar uma coisa! Vocês são o Pokémon... Vocês são o Power Rangers Dino, Trovão, não é? Aham! Aquele que tem o Dino Nocturno Rex, e esse aqui tem o Braco e o Sauri! E cadê os outros? O azul e a amarela? Tão em viagem! Tão em viagem! Tão em viagem! E o Ranger Branco? Eu vim numa missão sobre o Ranger Branco aqui! Pera, como você sabe do Ranger Branco? Ele virou do mal, não é? Hum! Talvez! Como você sabe de tudo isso? Tá! Beleza! Não liga! Ativar! Power Rangers! Forma espaço! Que? Pera, sou... Você é o Power Ranger Força do Espaço? Sou o Power Ranger Força do Espaço! Ranger Vermelho! Tá fazendo o que aqui? Toma, vem aqui! Eu sou o novo Ranger Vermelho da Força do Espaço! O que? Fica aí! O que eles iam conversar? O que ele fez com os outros Rangers da Força do Espaço? Super escutão! Também não sei! Eles andam sempre junto, eles! Era... Era um cara loirinho! De cabelo grande que era o da Força do Espaço! É, e não era esse pequenininho ali! Vamos, vamos interrogar ele! Ei, você! Oi! Cadê os outros Rangers? Você sabe, Os Ordon? Sei! Aquele que vocês não conhecem porque quem ajuda vocês é o próprio Tommy? Uhum! Uhum! Então, ele me deu a missão que, já que eu tenho uns poderes muito maneiros, do Espaço, ele me deixou como o líder 2 dos Power Rangers do Espaço, entendeu? Líder 2! E o outro líder? Ó, tá vendo? Ah, o outro também tá lá, só que eu posso me comunicar com os outros Rangers. Eu vim avisar aqui que o Ranger Branco, ele tá com um poder muito forte. Tá, mas e você? Como que você virou o Ranger Vermelho? Você tem outro Vermelho? É verdade. Eu sempre tenho os Rangers Vermelho a mais. Tu conhece muito bem sobre isso, Tommy. No Espaço, não tem. Não conheço. Mas eu tenho! Mas eu tenho! Agora os Ordon podem colocar... Se eles quiserem, podem botar um Ranger Amarelo ou Azul. Reunião, Tommy! Ah, não. Fica aí. Tá bom. Posso mexer em algumas coisas? Não! Ele só vai poder fazer isso. Ficar aqui, se ele me apresentar as tartarugas lindas. Nossa, olha só! É verdade, é verdade, é verdade. Olha só! Tá, vamos colocar aqui. Olha só! Ei, 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 ei! Que ele tinha um saldo! Perdeu meu espaço. Você pode ficar aqui. Você pode ajudar a gente. Se você me apresentar as tartarugas ninjas, deixando descer naquele túnel super maneiro de vocês. As tartarugas ninjas viraram Power Rangers. Claro, sério? É! Tommy, você não sabe disso, não? Você é o maior Ranger de todos. Não lembro. Você não sabia que as tartarugas ninjas viraram Power Rangers? Que roda que cabe nelas. É a roupa de Power Rangers. Elas ficam tudo quadradonas. Pode pesquisar no seu computador pessoal aí pra você ver. Power Ranger. Quer ver que a pesquisa lá? Fica aí. Só um minuto. Power Ranger, tartaruga ninja. Então me prepara os zords. Vamos pra lá conhecer eles. Não! Não, não, não. Vocês têm que ficar aqui. Bora. O Ranger branco tá vindo aqui. E eu, sem querer, peguei esse ternostralo esqueleto aqui. Só um pouquinho. Não, é um fóssil raro. Desculpa. Posso mexer nesse sarcófago? Não. Destruir a casa. E nessa água? O que é essa água aqui? Não. Enfeite. É enfeite? O que é isso aí? É uma água de enfeite. É uma água de enfeite mesmo? É. O que é isso que faz? Ai! Você explodiu a base. Eu explodio a base. Eu destruí a casa. Como assim? O que é esse esqueletinho aqui? Não. O que é essa pia aqui? Esqueleto de enfeite. Não. É uma pia de enfeite também? Não. É assim de tomar água mesmo. De lado... Uh! Tem um bolo no forno. Posso comer? Não. Posso mexer nisso aqui? Parar de mexer em tudo. Caraca! Tem um monte de coisa. Olha só. Dinossauros. Brachiosauro. Tem tiranossauro. Tem tiranossauro. Pariossauro. Tem... É que eu... Eu posso falar a verdade? Nossa casa está estando exterminada. Posso falar a verdade? Não. Eu sou o maior fã dos dinotrovão. Cara, sério? Sim? Deixa eu ver o quanto tu é fã. É. É. Qual o meu poder? O seu poder é do tiranossauro rex. Não, não. O poder da minha pedra. Qual a habilidade me dá? Rex. Qual a habilidade me dá? Só gosto do rex. Não, mas qual a habilidade ela me dá? A habilidade de rex? Sabe qual a habilidade ela me dá? A rex? Não. A velocidade! Ah, é isso mesmo. É isso que eu ia falar. A velocidade do rex. E do range azul? É. Range azul. Azul. Fã, fã, fã. Fã, fã, fã. Fã, fã, fã. Olha, é que... É que o azul, né? Ele tem a força. Ele tem o poder. É Triceraptor, não é? Ele tem o poder. Não, mas a habilidade. Hã? A habilidade. Ah, ele tem um super escudo, não é? E a super força com os braços. Isso. E a super força com os braços. Ah, cadê a Ranger Amarela? Ela tá em viagem. A Ranger Amarela, eu lembro. Ela tem aquele super berro. E o Tommy? E o Tommy? É. Tem aquela habilidade lá de brachossauro, né? Ah. O pescoço dele fica grande, né? Isso. Que habilidade, né? E aí o pescoço fica grande, ó. E aí tu come na árvore, assim. E aí volta, não é? Pera, quem deixou a porta daquela frente aberta? Eu, eu usei a senha. Senha? Dino, dino, trovão, trovão, dino, trovão. Não é? Como assim? Tu sabe a senha e tu veio do espaço. Eu já falei que eu... Vocês querem ver meus poderes? Quero, vai, mostra. Olha só. Calma aí, daqui a pouco ele funciona. Aí, ó. Viu? Eu não vi nada. Ah, Galto, consegue destruir as nossas coisas com fogo. Não, não é destruir. Eu só mostrei, pera, pronto. Olha pra mim. Eu sempre tenho esses poderes espaciais. É muito legal. Que que é isso? O Ranger branco? Ranger branco? Ah, voltei. Pera, isso é um dragão em volta de você? Destruir. Isso é um dra... Sai, dra... Outro dragão. Por que ele tem uma coisa com ele, um pet? É tipo um dragão, parece. É o dragão dele, não é? É o dragão dele. Usa o Zord de vocês. Vocês não vão usar? Tá bom, Zord. Caraca, é o Rex. Caraca, é o Bracossauro. Pescoção, vai. Eles não vão defender vocês, não? Tô defendendo. Vai, ele tá defendendo. Caraca, boa. Estou cansado, eu acho. Pega esse Ranger branco. Oh, Ranger vermelho. Eu acho que o Rex e o Bracossauro estão cansados ali, ó. Ele derrotou. Eles só estão sendo usados. É que a gente não recarregou eles, eu acho. Vocês esqueceram de colocar pilha neles? Esqueceu de colocar bateria. Você derrotou. Vai, para de usar esse poder. Vamos fazer o seguinte. Eu vou usar o meu poder. Tá preparado? Qual o poder? Poder de fogo espacial. Eu vou usar o meu poder. Eu vou usar o meu poder. Espadinha. Espadinha. O dinossauro dele foi derrotado já? Já, eu dei lá para baixo. Tá. Ei, Ranger branco. Oi. Por que você tá sendo controlado? Ah, porque me ofereceram mais poder. Ah, não. Vai dar trabalho de novo tirar essa tua mente de achar que sempre quer poder. Poder, poder, poder. Ai. Vou voltar. Vocês nem usaram o Megazord? Usamos, rapaz. Ele derrotou o Megazord. É. Pera, ele derrotou o Megazord. Ele derrotou o Megazord. Porque ele é o Ranger branco. Mais poderoso de todos. Ele derrotou o Megazord. Acabamos com o Ranger branco. Deixa eu ver esse poder aí. Coloca para baixo. Deixa eu ver. Mostra para baixo. Joga em mim. Caraca, que legal. Que legal. Derrotar o Tommy. Ranger Vermelho, foi você. Você derrotou o Tommy. Foi você. Ele vai voltar daqui a pouco de outro Ranger. Ah, você acha que o Tommy vai voltar de outro Ranger? Ele volta de Ranger amarelo. Não, quer dizer, Ranger dourado. Ranger tudo que é cor. Amarelo, não. Não, você derrotou o Tommy. Não, fui eu. Vou entrar no bolo de combate. Não, não pode me derrotar. Era fã. Não, não pode me derrotar. Tchau, tchau.